Né? Em todos os clubes. Em questão até de técnico também, eu lembro, eu ouvi algumas entrevistas do senhor, o senhor acreditava muito no trabalho do Barbieri também, né? Acredito até hoje, é um excelente treinador. Tá fazendo um trabalho fantástico lá no... Tá, é, tá lá, é o treinador mais longevo da série A, né? Tá aí já, dá até uns dois anos aí. Tá mais tempo com o Abel, né? Não. No Abel, no Palmeiras, tá mais tempo, né? Muito mais, tá, muito mais. Eu acho que ele tá desde, se eu não me engano, desde 2020. A pressão ali foi maior do que o próprio talento dele ali naquele momento? Essa coisa de treinador tem isso, né? Acho que nós, no Brasil, a gente precisa se... Nós precisamos aprender a lidar bem com essa coisa de... A lidar melhor com essa coisa do turnover dos treinadores. Eu até reconheço que essa foi uma, talvez, uma falha da nossa administração, foi não ter tido paciência com alguns treinadores. Mas, às vezes, a pressão é tão grande... Resultado, né? E que o... Ainda que o treinador tenha todas as competências, que tenha, vamos dizer, segurança, tenha apoio do elenco, né? Quando começa a vir aquela pressão irresistível de imprensa e tal, ele, às vezes, perde a tranquilidade. E, às vezes, você não tem... O cara não bate direito mais, né? Você não tem outra saída se não substituir. É o próprio Dorival, né? Ele chega no final de temporada ali, faz um bom trabalho. Mas aí não fomos mais nós, né? Aí já foi o... É, o Dorival, eu achei, eu defendi, inclusive, quando eu saí da presidência do Flamengo, que vieram me perguntar, para você, qual é o melhor treinador para... Eu falei, é a manutenção do Dorival, não tinha a menor dúvida disso. Caramba! Ele é excelente treinador. Mas aí, a atual administração, ela preferiu o direito deles, é claro, isso aí é inquestionável, né? Substituir o Dorival, mas, felizmente, agora trouxeram ele de volta e ele está fazendo um belíssimo trabalho. Ele vai ganhar esses dois títulos aí, o Dorival? Os três. Não, os três não. O brasileiro ainda dá ainda? Não, o brasileiro está mais difícil, mas o... Libertadores. A Libertadores, a Copa do Brasil e o Mundial, quem sabe? Dá para ganhar do Real Madrid, né? Dá para ganhar do Real Madrid de 2 a 1. Gol de quem? Gol de quem? Vai, crava aí. Olha, o gol do Real Madrid vai ser do Vinícius Júnior e ele não vai comemorar. Olha isso, hein? Ele não vai fazer dancinha em respeito à torcida do Flamengo. E depois nós vamos fazer os dois gols, aí pode escolher quem vai fazer o gol, aí Pedro, né? O Hamilton Ribeiro, Gabigol, é, nós vamos fazer os dois gols, né? Vamos ser campeões. De virada. E na hora de fazer a volta olímpica, a gente convida o Vinícius Júnior para vir com a gente. No final de contas, ele... É, faz parte, né, dali também. E tu acha que com isso o Dorival Júnior se sagra o sucessor do Tite na seleção? Ou tu acha que... Ah, pode ser. Pô, a gente tá falando sério, pô. Ah, hoje quem é? Você vê... Porque até pouco tempo atrás... Coitado. Não, peraí. Foi, Gê. Até pouco tempo atrás o pessoal tava muito cogitando o técnico do Palmeiras. Peraí, peraí, peraí. Eu sou com o bicho, velho. O pessoal tava muito cogitando treinadores estrangeiros, né? Mas hoje você vê tanto o Diniz e o próprio Dorival fazendo... Desempenhando um ótimo trabalho. Você vê ele à frente? Quem você vê à frente hoje, mano? Porque ele tem todas as condições pra ser treinador da seleção brasileira, pra ser treinador de um grande clube estrangeiro, mas eu prefiro que ele fique no Flamengo. Rapaz, fala...